Programa Recife Loo-Fi. Big Loo-Fi. Saudações, estamos começando mais um programa Recife Loo-Fi aqui pela Frey Caneca FM. O programa Recife Loo-Fi, que é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Frey Caneca FM. Bom, meu nome é Zeca Viana e a gente vai passar uma hora aqui ouvindo música independente de Pernambuco, do Brasil e do mundo. Se você grava em casa, tem uma banda, manda pra gente através do e-mail recifeloo-fi.com e segue a gente também nas redes sociais, Facebook e Instagram. E no programa de hoje teremos um Achados e Perdidos especial, quadro que a gente resgata algum disco aí bacana que a gente gosta aí dos anos 70, 80, 90. A gente vai escutar hoje Bu Busca Valença, com o álbum Um Deus Vagabundo, lançado em 1980. E a gente vai começar já de música aqui no programa Recife Loo-Fi de hoje, com três sons na sequência. A gente vai escutar Hierophant Púrpura com Sujeito Sem Bril. Depois a gente vai ouvir Hallway com Dias de Rei e fechando o bloco, com My Magical Glowing Lens com Raio de Sol, aqui no programa Recife Loo-Fi. Programa Recife Loo-Fi. Fique 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 Loo-Fi. 101,5 Free Caneca FM Free Caneca FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife Programa Recife Lo-Fi Big Lo-Fi E já estamos de volta Com a terceira temporada Do programa Recife Lo-Fi Pela Free Caneca FM A rádio pública do Recife Em frequência modulada Para toda a região metropolitana Pelo 101,5 FM Você pode ouvir também Pelo site Free Caneca FM.org E também baixar o aplicativo E ouvir no celular A gente também está Em todas as plataformas De streaming E você pode seguir a gente também Nas redes sociais Facebook Instagram Você pode mandar o seu som também Através do e-mail Recife Lo-Fi Arroba gmail.com Você manda o seu som Com o release Que a gente vai escutar A gente escuta todos os sons Que chegam do Brasil inteiro E vamos continuar De música pernambucana Aqui no programa de hoje A gente vai escutar na sequência Três sons Aqui de Recife A banda Carranza Com a faixa Mundo Novo Diretamente de Caruaru Sangue de Barro Com a recém lançada Faixa Fora E fechando o bloco Com a banda Dose de Romeu Aqui de Recife Com a faixa Vamos em Frente Tudo isso aqui No programa Recife Lo-Fi Programa Recife Lo-Fi Fique Lo-Fi Fique Lo-Fi Você quer virar um jogo, mas ainda a box tem nica Cada nip dentro é de inimigos que eu faço Não sou melhor que você, nem você nem nasceu E vamos ter te viver no sucesso da paz de Deus Chega de ser fiel, ser nobre, ser gentil Viver fora de casa, emprestar fome e frio Olha com outros olhos, se para de mentir Tem alegria no viver e saber quando sorri Levanta, levanta, levanta pra ver O mundo novo Eu sou o povo do povo, um do flu, um tênis e tome a outra Vem ser fiel, ser nobre, ser gentil Vencer fora de casa, emprestar fome e frio Olha com outros olhos, para de fingir O povo do povo, um tênis e tome a outra O povo do povo, um tênis e tomei O povo do povo, um tênis e tomei Todas as ruas que brilham no céu Todas as ruas que brilham no céu fazem a mente voar Crianças que correm, que brincam no chão Não saem do mesmo lugar Fã que que sai da calçada e deságua do mar Fã que que sai da calçada e deságua do mar Fã que sai da calçada e deságua do mar Programa Recife Lo-Fi Fique Lo-Fi Fã que sai da calçada e deságua do mar De ser vigiado no supermercado e na fila do pão Na manhã de um dia qualquer o amor recebe a sentença Sendo fiscalizado e sempre julgado ao critério da crença Que usa fé como espada e desculpa pra machucar quem lhe convém Deus me livre e me guarde também da maldade que se viste bem Deus me livre do seu ódio em nome de Deus Deus me livre do seu ódio em nome de Deus Fora daqui com o cinismo Fora daqui a sua dissimulação Fora daqui com o cinismo Fora daqui a sua manipulação Fora Fora Não espere a chegada de um momento raro trazer redenção Pra que enfim sejam percebidos detalhes perdidos em vão Todo agora é hora de sair do transe e seguir adiante Pois a vida aqui fora acontece na hora a todo instante Me livre do seu ódio em nome de Deus Me livre do seu ódio Fora daqui com o cinismo Fora daqui é sua dissimulação Fora! Fora! Fora daqui com o sadismo Fora daqui é sua manipulação Fora! 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 Fora daqui com o cinismo, fora daqui é a sua dissimulação Fora daqui com o sadismo, fora daqui é a sua manipulação Fora daqui com o cinismo, fora daqui é a sua dissimulação Fora! Fora! Fora daqui com o sadismo, fora daqui a sua manipulação Fora! Fora! Programa Recife Lo-Fi Fique Lo-Fi! Sempre que falo com você É sua escolha não acreditar Só não me espere pra velar Não há o que dizer Quando não há o que evitar Só não me espere pra velar Não sobra nada Não sobra Eu não sei mais por onde ir Então vamos em frente A merda no mar Eu não sei mais por onde ir Então vamos em frente A merda no mar Sempre que falo com você É sua escolha não acreditar Só não me espere pra velar Não há o que dizer Quando não há o que evitar Só não me espere pra velar Não sobra nada Não sobra Eu não sei mais por onde ir Então vamos em frente A merda no mar Eu não sei mais por onde ir Então vamos em frente A merda no mar Não existe em seu sorriso Perdeu estar perdido Eu não sei mais por onde ir Eu não sei mais por onde ir Então vamos em frente A merda no mar Eu não sei mais por onde ir Eu não sei mais por onde ir Então vamos em frente A merda no mar Eu não sei mais por onde ir Programa Recife Lofar Fique Lofar 101,5 Frey Caneca FM Frey Caneca FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife Programa Recife Lofar Fique Lofar E já estamos de volta aqui com o programa Recife Lofar Pela Frey Caneca FM A Rádio Pública do Recife Você que está aí no trânsito Ouvindo no carro Pelo aplicativo, pelo site O Recife Lofar também está nos Streamings Spotify Youtube, você pode encontrar a gente também No Instagram Recife Lofar E Facebook Vamos continuar de música aqui A gente vai ouvir agora na sequência Sons de Pernambuco do Brasil Guma com dia 20 É o Tom Moura com Círculo E Tainá com Cajueiro Aqui no programa Recife Lofar Programa Recife Lofar Fique Lofar E Tainá com Cidade Música 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 Atirar uma pedra no dia, matar o Zé Pereira Atirar uma pedra no dia, matar o Zé Pereira Andaram buscar a cabeça de oia pra cravar no quilombo Mulher degolada é rainha de um povo que dá sua cabeça A decapita, a decapita, a decapita, a decapita Música Música Sangue derramado de oia Sangue derramado de oia Do lado de Santa Maria Sangue salva Pura e branca Não é santa Uma pedra 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 Que não tem boca 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 Que carrega na garganta A lágrima A lágrima no grito calado Música 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 Eles dormem com a mão suja de sangue 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 Programa Recife Lofi Fique Lofi! Se a vida é passado, futuro e medida Importa buscar, saber É voar, soprar Como o vento anuncia o passar Hoje eu quero que você se entenda melhor Desate esse nó que o peito já dói Se ontem não foi, amanhecerá Hoje eu quero que você se entenda melhor Desate esse nó que o peito já dói Se ontem não foi, amanhecerá Agora! Lá, lá, lá Lá, 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 lá Alex Евideje Hoje eu quero que você Se entenda melhor Desate esse nó Que o peito já dói Se ontem não foi Amanhecerá Hoje eu quero que você Se entenda melhor Desate esse nó Que o peito já dói Se ontem não foi Amanhecerá Deixa eu ir para só Deixa eu ir para só Lara, lará, lará, larala, lará, lará. Você é o umu-junto que ovo bem forte. Lara, laralá, lará, 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 lará Muito obrigado! Programa Recife Lo-Fi Fique Lo-Fi! 101,5 Frey Caneca FM Frey Caneca FM Uma emissora da Fundação de Cultura Cidade do Recife Programa Recife Lo-Fi Achados e Perdidos E já estamos de volta com o programa Recife Lo-Fi aqui pela Frey Caneca FM com o bloco Achados e Perdidos onde a gente garimpa muita coisa legal a gente vai escutar hoje Bubusca, Valença, músico e compositor recifense a gente vai escutar o álbum Um Deus Vagabundo lançado em 1980 pelo selo Polidor em vinil a gente vai escutar na sequência aqui quatro músicas Um Deus Vagabundo tudo é solidão mera coincidência e cabresto você só escuta isso aqui no programa Recife Lo-Fi pela Frey Caneca FM a rádio pública do Recife Programa Recife Lo-Fi Achados e Perdidos Aprendi muito mais que baixar a cabeça pra não ser degolado pela Serra do Orgulho Aprendi a caminhar sobre as brasas da vida sem queimar a beleza desse eu moço puro Aprendi com o vento vadiar pelo espaço Aprendi com a terra germinar uma semente Com a chuva aprendi irrigar plantações E cada vez que me ferem eu me sinto mais gente É vivendo essa vida do jeito que eu vivo Sem maldade sem ódio e sem temor Sem cobrar das pessoas Um sorriso verde e amarelo Porque no céu e no inferno faz frio e calor Quero deixar meus passos no barro da estrada Quero deixar meu grito ecoando no ar Quero ver o meu filho Com seis faces Seis vidas E muito agitado Eu não sou acaso Sou um Deus vagabundo Eu não sou acaso Quero deixar meu grito Quero ser esse dado Quero ser esse dado Na mesa do mundo Eu não sou um Deus vagabundo Eu não sou um Deus vagabundo Eu não sou acaso Sou um Deus vagabundo Sou um Deus vagabundo Eu não sou acaso Sou um Deus vagabundo Programa Recife Eu não sou acaso Eu não sou um Deus vagabundo Eu não sou um Deus vagabundo Até quando ninguém sabe, tenho medo desse sabre, que faz tanta cicatriz, que veste as pessoas de falsa felicidade, que vaga das ruas, das grandes cidades. Programa Recife Lofar, achados e perdidos. Tudo é solidão, no olhar do assessorista, não me agrado não. Tarde do equilibrista, na boca que dita, regra e compasso, nessa nuvem preta. Solta pelo espaço, tudo é solidão. Até quando ninguém sabe, tenho medo desse sabre, que faz tanta cicatriz, que veste as pessoas de falsa felicidade. Que vaga nas ruas, das grandes cidades. Programa Recife Lofar, achados e perdidos. Tudo é solidão. Cuidado homem, é mera coincidência. 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 Nem tudo que tem asa boa, pois pule e pinico não planam. Nem tudo que tem boca fala, a boca do lixo não reclama. Nem todo pé tá calçado, olha a pisada do vento, que deixa na brisa da noite, o rastro do pensamento. Cuidado homem, é mera coincidência. Cuidado homem, é mera coincidência. Nem todo reino é eterno, nem tudo é indigesto. Nem todo fardo é farto, nem toda sobra é resto. Nem toda mão tá abraçada, no braço do rio que se afoga, no fundo do mar que tá morto. É uma cobra engolindo outra cobra, no fundo do mar que tá morto. É uma cobra engolindo outra cobra. Cuidado homem, é mera coincidência. Cuidado homem, é mera coincidência. Nem todo dia é claro, nem toda noite é escura. Nem todo canto é encanta, nem toda beleza é pura. Nem todo certo é correto, haja visto o que se vê. Nem todo vinho sacia, a sede que sente é você. Nem todo vinho sacia, a sede que sente é você. Cuidado homem, é mera coincidência. 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 Programa Recife Lofar. Achados e perdidos! Você galopa no meu pensamento Bebe meu sangue a hora que quiser Você me irrita, me excita Me agita e grita Você me tem mulher Você me irrita, me excita Me agita e grita A hora que quiser Eu sou metade sem a tua banda Já não vazio pelas madrugadas Tens meu cabresto És uma bicheira no meu lombo E teu caminho é a minha estrada Tens meu cabresto És uma bicheira no meu lombo E o teu caminho é a minha estrada Você galopa no meu pensamento Bebe meu sangue a hora que quiser Você me irrita, me excita Me agita e grita, me agita e grita Você me tem mulher Você me irrita, me excita Me agita e grita A hora que quiser Eu sou metade sem a minha vida Eu sou metade sem a tua banda Já não vazio pelas madrugadas Tens meu cabresto Tens meu cabresto Tens meu cabresto És uma bicheira no meu lombo E o teu caminho é a minha estrada Tens meu cabresto És uma bicheira no meu lombo E o teu caminho é a minha estrada Eu sou metade sem a minha estrada E assim encerramos mais um programa Recife Lofai, que teve trabalhos técnicos, direção e locução minha, Zeca Viana. Lembrando que o programa Recife Lofai é uma produção da Sociedade Civil, com apoio da Fundação de Cultura Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da programação da Freikanec FM. O programa Recife Lofai vai ao ar toda quinta-feira, às 18h, aqui na Freikanec FM. A gente se encontra na próxima quinta. Um forte abraço. Até lá. Tchau. Programa Recife Lofai. Fique 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 Lofai.